O que é que Cristo está realmente presente no meio de nós? É a continuação da Páscoa, esse mistério pascal que nós vamos tão celebrar. A continuação da Páscoa, esse mistério que nós vamos tão celebrar. A continuação da Páscoa, esse mistério que nós vamos tão celebrar. A continuação da Páscoa, esse mistério que nós vamos tão celebrar. A continuação da Páscoa, esse mistério que nós vamos tão celebrar. A continuação da Páscoa, esse mistério que nós vamos tão celebrar. A continuação da Páscoa, esse mistério que nós vamos celebrar. Que Deus seja louvado em cada gesto de amor nosso. Em cada gesto de dedicação da comunidade. Ela presente a Jesus hoje, nossa gratidão. A continuação da Páscoa, esse mistério que nós vamos celebrar. Tomá-lo para que seja um jardim, um lugar habitável para todos. A pessoa humana está em perigo. A pessoa humana hoje está em perigo. E eis a urgência. Que nós recuperemos o valor da criação e o valor da pessoa. Estamos nos desumanizando. Estamos, como diz o Papa Francisco, na cultura do descartável. Em nome do lucro e do consumo. As pessoas são descartadas como se fossem resíduos. Cantemos para receber a Deus. Mas, não sublime sacramento, adoremos neste altar. Pois o antigo testamento Deu ao povo seu lugar Tenha fé por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos A Jesus nos salvamos Amém Amém Do céu lhes testes o pão Que contém todo o sabor Oremos, ó Deus que neste admirável sacramento Nos deixaste o memorial da vossa paixão Dai-nos venerar com tão grande amor Os mistérios do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção Vós que viveis crenais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Salva, canta-te Senhor Quando eu medito em seu amor tão grande Seu Filho dando ao mundo pra salvar Na cruz desce Seu precioso sangue Minha alma Minha alma pode assim corrigir Então minha alma canta a Ti Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quanto em mim Jesus vier em glória Uma salva de palmas pra Nosso Senhor Viva Jesus Cristo Viva Jesus Cristo Viva Jesus Cristo Viva Pai nosso Pai do céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Como o nosso que cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém